E aí E aí e aí e pegou E aí E aí E aí E aí Mas é bom esse aqui e aí é A e aí E aí e aí e aí e aí tá doido e a moça e pode te ver que ela não é é olha é mais segura para trabalhar aqui o jogador é que merece um É a chuva, é a chuva do que era que a gente fez ali. Olha que a gente me soltava. E o batizinho de dois acabou com o ovelho aí, né? Não. Ó. Aí fora. Olha, é bonito, é esse? É. Já vim aqui, bá. Esse aqui é o pinhinho, mano. O que é que acertou ele? Resistindo a falta do... Deu... Não. Deu mais de três quilos um pouco.